Homer, voltei! Seja bem-vinda, Marge! Você se lembrou de que gosto de romance! Uma mulher inteligente e bem-sucedida como você merece o melhor! Você também se lembrou que gosto de elogios! E você gosta de homens... atraentes? Homer, você está lindo! Tudo pra você, querida! Quero dar uma boa olhada em você! Ei, 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 peraí, sua gata selvagem! Por que você não começa pela parte da frente bem devagar, hein? O que está escondendo de mim? É chocolate! Ah, era! Ah, esse bumbum está novinho! Tá bom, agora eu vou apagar a luz, tá? Eu vou dobrar esse cobertor velho e suado e colocar no armário! Ah! Ah, 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 ah!